E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Colorado, Cauim. Essa é a segunda série escolhida por assinantes aqui do nosso clube de canais que eu estou trazendo esse mês. Isso se deve porque houve um atraso na entrega dos rótulos da Rocus Pocus que era a série para ter sido exibida no mês passado mas que justamente por eu não ter recebido os rótulos eu não pude produzir a tempo hábil de lançar aqui no canal no último mês. Por conta disso, esse mês nós estamos com duas séries escolhidas pelos assinantes. A primeira foi a Rocus Pocus e hoje nós vamos iniciar uma série da cervejaria Colorado. Série essa que foi escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Márcio Mendonça, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Ismael Jorge, Pante, Monique Fernandes, Tales, Rodrigo Chaves, Vitor Tesser, Marcelo Marques Machados, Matheus Massoli. Membros do nosso clube que escolheram essa série através de uma votação fechada e exclusiva. E hoje nós vamos falar de um rótulo que curiosamente eu ainda não trouxe aqui para o canal que é a Cauim, talvez o rótulo mais popular da Colorado, que é uma pilsen que utiliza em sua receita a adição de mandioca. Desiberne para tudo que uma cerveja pode ser. A Colorado quer ajudar você a desibernar para tudo que uma cerveja pode ser. Por isso, usa a biodiversidade brasileira para trazer mais biodeliciosidade. É bom para quem produz os ingredientes, para quem faz a cerveja e para você que aproveita tudo isso junto. Cauim vem do tupi, bebida fermentada de cereais e mandioca. E a Colorado vem do sonho do Marcelo em criar uma cervejaria. Sonho que começou lá em 1996, com uma ideia que, hoje, tem muitas cervejas com a biodeliciosidade brasileira. Assim como a Cauim, uma pilsen com mandioca da nossa terra, que brinda aos amigos e, claro, aos sonhos realizados. Saúde! Ingredientes? Água, malte de cevada, mandioca e lúpulo. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 4,5% de graduação alcoólica. Só para deixar bem claro aqui, o Marcelo a que se refere, o rótulo dessa cerveja, é o Marcelo Carneiro. Que fundou lá em 1996, lá em Ribeirão Preto, a cervejaria Colorado. Tem um bom tempo que eu não bebo da Cauim. Confesso que, normalmente, Premium Lagras, Peiolagras, não é o tipo de cerveja que eu costumo buscar no meu dia a dia. Eu estou sempre buscando experiências novas, estilos novos ou cervejas mais ousadas. Mas, já bebi da Cauim e já tem um bom tempo que eu não bebo. Então, eu confesso que eu realmente não tenho nenhuma recordação sensorial dessa cerveja. Já porque tem um bom tempo, realmente, que eu bebi dela. Então, eu vou fazer essa avaliação como se eu estivesse provando pela primeira vez. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje, eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 600 ml em uma taça pocal. Que é uma taça coringa para cervejas da família Lager. O rótulo, predominantemente na cor amarelo, traz o tradicional urso da Colorado, o logo da cervejaria, a marca São Paulo Brasil e Cauim, Lager com mandioca. Coloca ao fundo, a mão de uma mulher segurando uma taça Pilsen, com uma cerveja dourada, no meio de folhas. A tampinha, na cor dourada, traz o tradicional urso da cervejaria Colorado e a marca Cervejaria Colorado Ribeirão Preto. Bom, como a gente vê, é uma cerveja dourada mesmo, muito bonita, muito, muito bonita. Ela teve uma espuma de muito boa formação, aparentemente boa retenção. Tem um perlage acontecendo aqui. Ela está condensando bem o copo aqui. Um aroma neutro de levedura, que é de se esperar para uma cerveja láguia. Casca de pão, de pão claro. Cereais claros, de um modo geral. Um pouquinho de panificação, sim. Mas tudo muito sutil, nada exagerado. Ela é bem neutra, quase limpa no aroma. A gente vê que a espuma está baixando aqui. Mas ela é uma espuma de média retenção, de boa retenção. É uma espuma cremosa, uma espuma bonita, branca, de bolhas bem pequenas. Bem bonita. Cremosíssima. Saúde. Uma cerveja cremosa, num aspecto mesmo, até de textura. Super refrescante. Tem o toque crisp da levedura láguia, da fermentação. Láguia, é natural. Boa carbonatação, que acentua um pouco essa pegada crisp. Corpo médio para baixo. Leve, leve, leve. Legal o sabor dela, que começa amaltado. Se complementa com o lúpulo, sem esconder o malt. Mas também o lúpulo não é um lúpulo exagerado. Ele aparece, ele busca equilíbrio. É uma cerveja muito equilibrada, muito harmoniosa. Ela, na minha opinião, não tem nem si para pilsner. Ela está dentro de uma pale lager tradicional. Mas ela é muito melhor do que as... Tipo pilsner que a gente encontra na gondola do supermercado. Não deixando de levar em consideração que ela também é uma cerveja que a gente encontra no supermercado. A Colorado, hoje, pertence ao grupo da Ambev e tem uma excelente capilaridade no Brasil. É uma cerveja que a gente consegue encontrar com maior facilidade, justamente por conta do alto potencial de distribuição que a Ambev tem. Por isso, é uma cerveja que a gente encontra a preços super acessíveis e em supermercados com facilidade. Não vou dizer que todos os rótulos são tão fáceis de se encontrar. Eles têm rótulos sazonais, eles têm rótulos especiais, rótulos direcionados para ocasiões e eventos específicos. Então, nem todos os rótulos estão disponíveis o tempo todo ou ao longo do ano inteiro. Mas a linha básica da Colorado é de fácil acesso na maior parte do país. E é uma cerveja bem feita. Para quem curte a pegada da tipo Pilser, da American Lager, da Pale Lager tradicional, para o dia a dia, para poder se refrescar mesmo, ter uma cerveja com menor informação sensorial. Ela tem, mas assim, não é nada exagerado, uma Pale Lager tradicional, que busca um pouco mais esse caráter de baixas informações de aroma, baixas informações de paladar. Uma cerveja que tem essa proposta de ser mais leve mesmo, de ser mais refrescante. Uma cerveja para celebrar com os amigos, celebrar nas mais diversas ocasiões, para um leque de opções e para o dia a dia, para o cotidiano, de uma forma que compete com as tradicionais, tipo Pilsen, só que entregando uma qualidade muito superior. Iniciantes, é o terreno comum, é uma Pale Lager, é uma tipo Pilsen, eu não coloco ela como uma Pilsen, eu acho que ela não tem tanta intensidade nos lúpulos, apesar dos lúpulos aparecerem. Ela não ofusca os lúpulos, os lúpulos não ofuscam os maltes, aqui dá para a gente perceber muito bem os dois. É uma cerveja com muita qualidade, mas é uma cerveja que está, obviamente, no espectro da Pale Lager. Não é para esperarmos uma cerveja que venha trazer uma experiência sensorial tão enriquecedora, tão engrandecedora. Até porque não é nem a proposta do estilo, ela entrega o que o estilo propõe, todas as características que o estilo propõe, e faz isso muito bem. É uma cerveja que entrega o que ela propõe com muita qualidade. Dizer que tem identidade ou não, a mandioca aqui não é tão perceptível no sabor, mas como eu falei, ela tem uma certa cremosidade que pode vir, sim, dessa adição de mandioca na cerveja. Então é uma cerveja que vale a pena, uma cerveja gostosa, eu acho que é uma forma bem interessante dos iniciantes começarem a ingressar no universo das cervejas artesanais, passando ali pelo universo que eles já estão acostumados, tateando no terreno seguro, é o estilo do dia a dia, é uma tipo Pilsner, é uma Pale Lager. Então ela é uma cerveja que não vai assustar, mas vai apresentar possibilidades de qualidade muito maiores do que as outras que a gente tem por aí no supermercado. Para os iniciados, se vocês ainda não provaram a Cauim, eu acho que é uma opção de se conhecer uma boa cerveja do estilo Pale Lager. Ela se vende como Pilsner, a maioria das cervejas dessa linha no Brasil se vendem como Pilsner, apesar de não serem Pilsner. A Pilsner tem uma pegada que tendencia um pouco mais para uma evidência dos lúpulos. Aqui os lúpulos aparecem, mas não tão evidentemente quanto numa Pilsner. O que não desmerece a qualidade dessa cerveja, não diminui o seu valor, apenas coloca ela naquela questão de que no Brasil se vende Pale Lager de forma errada, por conta dessa tradição cultural que a gente tem de, desde sempre, chamar esse Pale Lager de Pilsner. Não é uma culpa da Colorado, eu acho que é uma cultura que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para desconstruir e para poder, enfim, denominar e designar cada estilo cervejeiro como ele realmente é, uma Pilsner sendo uma Pilsner, uma Pale Lager sendo uma Pale Lager, ambas convivendo harmoniosamente no supermercado, para seus públicos e para todo mundo que busque, acima de tudo, uma bebida gostosa. Saúde! 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 Saúde!